A política não é pra cuidar do bolso do político, é pra cuidar de toda a sociedade. Quando eu trabalhava, carteira assinada, eu nunca recebi um carro dos empresários pra eu poder ir trabalhar. Como muitos hoje, eu não dou carro pro meu funcionário pra ir trabalhar. E por que o vereador recebia um carro pra poder trabalhar? E na verdade não era um, né? Eram dois. Era uma touro e uma maró. Pra cada vereador? Pra cada vereador. Gente, mas qual a necessidade de dois carros, né? E eu falei pra todo mundo, pessoal, eu tenho meu carro, eu vou trabalhar no meu carro. E ele já falava, não, mas a gente precisa, porque não sei o quê. E eu falava, não, eu vou cortar os carros. Porque isso foi uma facada nas costas do cidadão palmense, né? Esse aluguel desses dois carros. Eram mais de 90 mil de aluguel todo mês. Então, acho que aquilo era injusto. E eu fui corajosa mesmo, porque até hoje eu sofro. Até hoje muitos me falam, por que que você cortou os carros? Hoje eu tô aqui acabando com o meu carro, mas eu estou trabalhando com o meu e com muito orgulho.